E o Jornal do Estado começa falando mais uma vez sobre a polêmica do lixo de Aracaju que parece não ter fim. O contrato emergencial da empresa Cavo com a Prefeitura já está terminando e até agora não há qualquer definição sobre a realização de um processo licitatório definitivo. Na Câmara de Vereadores, a oposição cobra o fim da realização dos contratos emergenciais que só tem causado problemas para a administração da cidade. O contrato com a Cavo acabaria no dia 5 de março, mas com a investigação foi prorrogado e finaliza nos próximos 10 dias. O prazo do contrato emergencial com a empresa Cavo termina no dia 14 de maio, mas a Insurb ainda não tem uma decisão de qual empresa vai assumir a coleta de lixo em Aracaju. Mas há a possibilidade da Torre Empreendimentos assumir essa coleta. Estamos aguardando primeiramente ser notificado da decisão judicial que libera o gestor para que ele tome a melhor decisão que lhe convier e isso está sendo feito, trabalhado aqui internamente. Então posteriormente nós tornaremos público qual foi a escolha. Então a empresa que está sendo investigada pode sim assumir um contrato e ficar em uma situação instável? Pode ser, nós temos essa possibilidade. Na verdade ela está sendo investigada, mas ela tem um contrato conosco. Até mesmo uma CPI do lixo chegou a ser instaurada na Câmara de Vereadores, mas foi suspensa pela Justiça. A oposição já recorreu e aguarda nova decisão. O Tribunal de Justiça decidiu que não haveria urgência. O desembargador entende que a própria juíza pode decidir isso. No julgamento do mérito, que a gente tem certeza que vai ser favorável, nós vamos instalar a CPI. A oposição sugere ainda que mais de uma empresa seja responsável pelos serviços de limpeza urbana em Aracaju e não aceita mais uma contratação emergencial com a torre. Nosso posicionamento é claro. A prefeitura tem que fazer uma licitação definitiva. Essa licitação deve dividir Aracaju em lotes para que Aracaju não volte a ser um monopólio de uma só empresa, que tinha essa relação entranhada com a prefeitura e praticamente mandava na prefeitura. Mas o que o prefeito me parece que quer fazer não é isso. Ele quer tentar ver se o assunto cai no esquecimento, para que ele renove esse contrato com a torre e restabeleça-se uma relação muito pouco republicana, uma relação promíscua, onde a empresa praticamente mandava na prefeitura, ditava regras de licitação e passava bronca dos gestores municipais. Isso é o que se viu nas interceptações telefônicas que foram reveladas. De nossa parte, a oposição vai ser firme e vamos questionar até o final que esse contrato tão promíscuo não pode ser efetivado. O líder da situação, Antônio Bittencourt, informou que a situação será resolvida na próxima semana. No devido momento, a Insurbe, que tem a responsabilidade de tratar sobre essas questões no município de Aracaju, chamará a imprensa, dará essa informação, tanto no que diz respeito à manutenção do contrato, quanto ao futuro processo licitatório.